Na casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei em moda de viola Cateretê lá no meu sertão Toada para a Guaena Que mexe no coração Eu fiz as velhas chorar E as moças senti paixão No terminar essa festa Eu vim embora, deixei alguém Saí tocando viola Na estrada fora como ninguém Quando cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria ir também Menina tenha paciência Volte pra casa, vá com seus pais Que eu sigo pra muito longe Eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Que beleza Que beleza Que beleza